Aqui estamos na zona de fronteira do Brasil com o Uruguai. Claro que já foi falado por duas oportunidades a Operação Águeta, então para não ser repetitivo, vamos perguntar um outro assunto, que é justamente o seguinte, neste contexto do desarmamento. Senhor Ministro, qual é a diferença daquele referendo das armas, que o resultado não foi o vencedor, em relação agora a esta nova campanha do Ministério da Justiça? Eu faço uma espécie de pergunta de advogado do diabo, que é mais ou menos o seguinte. Não é um pouco ir contra o que a população já decidiu, porque eu não fui o vencedor daquele referendo, senhor Ministro? Olha, eu não diria que a tua pergunta é de advogado do diabo, mas de advogado de Deus, porque me ajuda a esclarecer uma confusão que muitas vezes as pessoas fazem. O que foi votado naquele momento para a população brasileira? Se a população brasileira poderia adquirir armas ou não. E o direito de aquisição de armas, dentro dos limites da legislação em vigor, ficou sacramentado. Uma coisa é você proibir as pessoas de adquirirem armas. Outra coisa é a campanha de incentivo a que as pessoas voluntariamente entreguem as armas que estão disponíveis. Ou seja, a pessoa pode optar, desde que atenda aos requisitos legais, ela pode adquirir armas. Isso é o que resultou daquela situação de consulta popular realizada naquele período. Agora, o governo, diante das estatísticas que tem, diante dos estudos que tem, também tem a possibilidade de debater com a população que ela não deve adquirir armas e que ela não deve ter armas. Agora, isso é uma opção da pessoa. No fundo, é a mesma coisa a diferença entre proibir que as pessoas fumem e orientar, esclarecendo os males que o fumo traz para a saúde pública. Esta é a mesma diferença. Nós não temos a proibição que as pessoas possam comprar cigarros, mas temos toda uma orientação de saúde pública em que aquele que compra o cigarro deve ficar advertido dos malefícios que o fumar traz para a saúde. Pois bem, é a mesma coisa em relação a armas. Se decidiu que as pessoas podem comprar armas dentro dos requisitos legais. Agora, o governo, através das suas ações, orienta. Ter armas faz mal para a saúde, faz mal para a vida. Ter armas coloca em risco a sua vida e a vida da sua família. É mais ou menos uma situação idêntica ao que acontece em vários campos em que o Estado não proíbe uma conduta, mas orienta e debate a perspectiva de que essa conduta não deva ser seguida.